Alô, alô, gavando, alô, gavando, alô Você vai pra xerim E lá cê vai ver quem Você vai pra xerim, meu bem E lá cê vai ver quem Eu vou ver o zéca E seu pagodinho Eu vou ver o zéca E seu pagodinho Não me diga que você não sabe Onde fica xerim Não me diga que você não sabe Onde fica xerim Xerim fica no rio Xerim fica no rio Xerim fica no rio Não na rua do cio Xerim fica no rio Xerim fica no rio Xerim fica no rio Mas não na rua do cio Nem na rua do porto Na rua do cais Nem na rua do torto Nem na rua do brás Xerim fica em duque Duque de caixinhas Xerim fica em duque Duque de caixinhas Mas você vai pra xerim E lá cê vai ver quem Você vai pra xerim E lá cê vai ver quem Eu vou ver o zéca E seu pagodinho Eu vou ver o zéca E seu pagodinho Não me diga que você não sabe Onde fica xerim Não me diga que você não sabe Onde fica xerim Xerim fica no rio Xerim fica no rio Xerim fica no rio Mas não na rua do cio Cheirei ficar no rio Cheirei ficar no rio Cheirei ficar no rio Não na rua do sul Na rua do porto Nem na rua do caixa Na rua do torto Nem na rua do braça Cheirei ficar em Duque Duque de Caxias Cheirei ficar em Duque Duque de Caxias Cheirei ficar no rio Cheirei ficar no rio Cheirei aqui Cheirei ficar no rio Obrigado.